oi gente pessoal e vocês gente a gente fez um vídeo né falando pessoal do carro do Juan né da segurança né a gente vai falar aqui né pessoal de comentar uns 15 minutos 15 minutos 15 minutos eu tô de folga graças a Deus né eles dois aqui vai trabalhar daqui a pouquinho né eu tô de folga tá hoje eu vou trabalhar o Maritá ele vai trabalhar hoje tá o meu filho tá pessoal bom dia todo dia Pink vai começar amanhã a faculdade amanhã é meu dia é isso Maria gente amanhã é o dia da Pink Pier vai ter faculdade vou sair daqui umas oito e meia é que bom né gente vocês vão comentar aqui que vocês podem comentar tá Caldo Juan da segurança eterna fala aqui da segurança né ela falou ela ligou ontem né gente sábado de tarde vai ter um vídeo comigo tirando dúvidas eles aqui vão escutar eles que vão escutar tirar dúvidas da reunião do Raimundo tá você sabe que é que tem um vídeo que eu pique a gente para o dia de manhã e de tarde vai ter nós tá aí domingo você joga o jogo de vocês tá você e o Samuel tá bom tá gente Samuel ele foi para o colégio mais tarde tá hoje é dia deles tá para o colégio tá vocês podem começar a comentar tá pessoal tudo que foi de título tá vou te comentar é falou lá falou é segurança do carro é ela falou bem explicado lá deixa bem explicadinho é explicado bem explicado já fez de mão tem que usar gps não bate é o gps é muito bom da minha vida mas meu carro ele ia aceitar só o Google Maps o GPS não aceita o Uber não aceita é um carro antigo é é principalmente um carro antigo ele é automático mas tem que aceitar gps é sinceramente minha filha gps muito muito científicado é ajudar as pessoas que precisam de ajuda também pessoas que precisam de ajuda sim um treinamento né é cara bom bom e rex bom bem já faz de cheiro efe beleza nossa eu acordei cedo demais tá conta é a maricota que eu acordei cedo acordou é a maricotinha a comida dela é boa de boa demais né imagina comida livre não sei né comida dela é boa é muito boa de gente né sim de gente totais e graças a Deus né é nossa velha aí me falou aqui para mim e os PC já estão lá já já estão lá foi meu trabalho para o que eles pensei não sei o PC sim eu disse que esse carro está dirigido não será bastante porque não bateu PC não batei a gente com os monitores lá negotério 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 né negotério de trabalha de terror não é negotério assim de trabalho pode trabalhar eu e os mulheres vão resolver isso eu cortei o cabo você cortou o cabo porque você não deixou o choque rapaz não foi sem querer que eu fiz isso foi sem querer eu consegui armar lá os capos dos PC lá no meu ateliê cortei o cabo mas não era difícil de atenção não mas graças a Deus se fosse né se fosse né filho eu estaria eu estaria chocado filho se eu fosse aqui foi difícil de atenção outros e outros negotérios ah sei ela tinha uma lá peguei um alicate que ela era no capô do meu carro tá guardado lá faz tempo lá eu tinha um alicate lá na casa da minha mulher é é tinha um alicate lá eu guardei bom né é nossa velho solta meu olho tô quase ficando sem visão para enxergar sem visão para chegar né nossa senhora é uma coisa que nem percebe deixar deixar claro que nós tirar dúvidas do carro do rua é o voto tem que se apressar aí não falou que o at que tem acompanhante sei tem que acompanhante viu pode deixar ele ficar sozinho não ou pica-pau ou eu ou os anime ou não é isso daí dirigir o nosso sinal de o gps lá para o que passear é com o pica-pau é comigo é fácil né eu tenho meu carro se me virar só eu sou adulto pois é a mãe do ano deixa ele sair na rua fiquei indignado de cheiro a mãe do roda deixou ele sair na hora daquela hora né ixi maria rua faz isso não fi você vai pro colégio sozinho cuidado meu filho viu pismino fuma do colégio eu sei eu falei pra ele não aceita nada de ninguém não aceita nada de ninguém não pode não aceita não pode não viu esses meninos estão tudo escurado viu parece que vem da macumba viu então pode aceitar nada não viu é exatamente é tava com o Juan pode aceitar falei pra Eba Eba o Juan ficou lá sozinho mas ele foi não mas ele foi com ele não é porque você não pode emburrar a rua porque você não pode sair entendeu o Juan tem 21 anos no couro tem 21 anos no couro já Eba Eba e não pode sair é e Samuel ele quer pra rua mano jamais deixa ele pra rua é verdade pode deixar não tem muito ladrão aí na rua aí se tiver carro aí fica melhor é só por aí Samuel não pode ir pra rua não você tá doido é pode não pode não viu tá rua mais tarde tem um anime vai ter um anime aí eu vou pra rua graças a Deus mas nunca mais eu faço isso eu faço isso eu faço isso é mas nunca faz isso tem uns pais que batem nos filhos bicho Maria eles tem um cão no osso é um pai que bate com um filho sim bate no filho filhos até mata o filho é tem gente que é violento os filhos a gente conversar não e fazer bater no filho nossa por causa da tragédia que eu vi minha vida viu gente então o Juan pode seletar um pouquinho né meu nome é uma mulher o pai de selado nove horas da noite o senhor fechou a trilha de oito horas e isso que trabalha demais né amigo é o bangaré estourou o pneu do carro dele bangaré porque você não foi lá logo lá ô bangaré se não preste atenção o pneu dele estourou ixi Maria aí ele conseguiu ontem e falou pra mim que conseguiu já três e meio ele encheu o pneu do carro dele que o pneu dele estourou verdade verdade ô bangaré preste mais atenção meu filho é aí eu falei pra ele lá nossa bangaré que coisa ruim ele foi lá num pôr de gasolina é aí ele falou pra mim que amanhã ele veio me esperar aqui não bangaré eu vou pra faculdade mas é meu dia eu vou estar ocupado é namora fica por cima da gente é por que o namora tem que ficar por cima fica por cima da gente tenta pôr sua cara ah o namorado fica muito assim por cima da gente é não mano eu tenho coisa pra fazer mano eu tô muito culpado da manhã tenho faculdade tem um carro no pé aí tem esse eld nas pernas aí tem esses orelhas é então tá é fácil né hum deixa tudo melhorar ô pai ah aí as meninas do anime dia 22 cês vão encadastrar do serviço militar é elas falaram eu sei sem tempo né é o dinheiro né o dinheiro 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 é o dinheiro uhum tem algum esforço pra fazer é nossa véi estropina do carro estropina do carro fala pro juan cuida com o teu carro é cuidado fica igual que ele pôr final que ele pôr se estragou o carro daquele que ele quis é estragou o que quis estragou o que quis fi você não recebe nada de ninguém não você estraga as coisas dos outros estraga o carro não fez estragar é o que é é cuidadoso com as coisas dele não mexe nada não é ele ele é sabidão né o é sabidão cuida das coisas dele é é é muito fácil né uhum então muitas coisas sim chega tem um mosquito na minha na minha atribuí chegou tem um mosquitinho aqueles mosquitos sei lá o que acho que vou deixar a banana lá jogada lá no chão só que vou descartar lá passa o remédio nas coisas lá pra não pegar no meu PC é verdade pra você pegar no PC já era uhum aí tem um contato é É, eu acho muito fácil fazer os negócios. Os negócios já estão tudo germados. É, cara. Ó. Bom. Fácil, né? Eu acho que... Você que é o do desanime? Não, eu sou parente da Lani. Ah, que bom, né? É. E a minha mãe... Minha mãe tá aqui, ó. Ela é filhada da Lani. Lani. Lana. Lani, Lani, Lani. É. Todas elas lá. Lani coreana. Ela tá de Alstar. É. Léostar. Hum. Ei, Juan. As brincam com o Juan. É. Fácil, né? Uhum. Tomei um café. Você tomou café? Tomei um café. Olha aí, ó. Um salgado. Tomei pra ele aí. Tomei um cafézinho. Você tomou café, Pink? Tomei, tomei. Tomei um bolo. É. Nossa, salgado aqui é bom, né? Nossa, salgado aqui é bom demais. É, muito bom. Muito bom demais. É. Melhor que salgado ruim. É. Que dizer. O Zé é gostoso. O Zé é bem crocante. É, crocante. Isso aqui também é crocante. Quando você morde assim, um coxinho, faz uma gosminha de capiri. É. Fácil, né? Fá, fácil. Isso aí. Isso aí é um capiri todinho. Eu vou dar o dinheiro pro Samuel, pra ele comprar um skin pra ele, amanhã. Ele quer um skin daquilo. É. Deixa eu deixar aqui o dinheiro pra ele. Gê, se faltar alguma coisa na sua casa, ela se me avisa, tá? Vou fazer a cinta básica. Tá. Cinta básica. Tem arroz, tem feijão, tem... Tem feijão preto. Feijão preto, que eu fiz a feijão carioca. É. Eu queria comer feijão muito. É. Ali eu vou fazer comida, vai fazer feijão preto. É, feijão preto. Vai fazer feijão preto. É. Feijão preto é bom. É, eu gosto de feijão preto. Feijão preto é melhor. É. Tô com arroz e feijão. É, arroz e feijão. Gostoso. É, gostoso. É muito gostoso. Nossa, véu. Moreiro encheu o prato de comida. Hã. Moreiro zerou no jogo. Parabéns, Moreiro. Valeu. Moreiro zerou no jogo de terror. Checar essa machaga. Salvar a mulherzinha lá do... Negrotério lá, sabe o que? É. Salvar. Salvar. Salve a mulher. O cara zerou o jogo na hora. O cara zerou o jogo. Aí, ficou bom. Ficou bom, né? Uhum. Nossa, vê esse moreiro comer com o seu jumento. Uhum. Nossa, vê o meu... Meio trunelar de arroz e feijão. Uhum. Nossa, véi. Desculpa e enche ele, manda encher o prato de pradeira, bandejinha de isopor, de marmitex. Daí, enche o... Comido pra ele. É. Nossa, véi. Eu vou ver se eu compro as marmitex e deixo lá. Eles iam uns frios. Se vocês iam deixando o lugar úmido, quente, eles frios. Eles ficam quentinhos. Quentinho. É. Feijão regaixosa é ruim. É ruim demais. Eu não gosto de arroz e feijão gelado. É, tem... Esquentar. Fica fria a comida. É. Já não gasto seco. A gente tem ventilador e a comida fica fria. É. Tá bom, tá bom. Mãe, gente, eu vou acabar os úteis. Tá bom. É. Então, o Juan tem que ter acompanhante. O Juan tem que ter acompanhante. Ai. Oi, ô. Aqui, ó. Você compra lá pra mim. Ó, valeu. Vou parcelar agora, tá? Vou lá pegar meu carro. Vou parcelar. Tá, vou chamar o Timpático aqui. Vamos escolher um boi pra ele. Ele quer um boi com chifre. O Alva quer um boi com chifre, né? Aquele boi com chifre, né? É o Timpático. Pessoal. Gente, esses comentários aqui, eles são o Carlos do Juan, né? Gente, eu vou ter que passar lá no Bradesco e resolver a conta de diária da Alice, tá? Pessoal, esse aqui foi um vídeo pra vocês, tá? Gente, seguinte. Pra vocês, o aniversário da Katelyn tá chegando. O aniversário da Katelyn tá agora dia 2 de fevereiro, tá? Pessoal, tá chegando o aniversário dela, tá? O pessoal vai fazer uma alegria pra Katelyn. Viu, Katelyn? A gente vai fazer um vídeo de notícia do aniversário. Pessoal, esse aqui foi um vídeo, tá? Pra vocês, tá? Todos aqui, né? Murilo, Pink, Geno, Katelyn, Rex e o outro aí, bichinho. Então tá. Então, pessoal. Vocês vão coisar, tá? Vamos ver aqui o jeito de folga. De folga é um dia de trabalho, né? Vou trabalhar só segunda-feira, né? Começa o dia de luto. Deu três dias de descanso. O marido tá feito trabalhar e já é minha cabeça. Samuel tá ativa pra colégio. O juiz esfria minha cabeça. Então tá. Pessoal, tá? Vocês vão ficar aqui na paz, sossego, tá? Qualquer coisa, a gente se contato junto, viu? A gente vai juntos no sentido de preço. Vocês vão na paz. Pessoal, tchau pra vocês. Caralho do Boi, tirando dúvidas do carro, tá? Que aí me ligou pra gente e tiramos dúvidas, tá? Contamos o necessário. Tchau pra vocês. Falou.